Olá, bom dia! Quarta-feira, 6 de maio, Noticidade Manhã já está no ar e com oportunidade pra você. Se você está desempregado ou busca uma melhor colocação no mercado de trabalho, nós mostramos agora algumas vagas de emprego na região. Em Itapetininga, as oportunidades são para analista fiscal, atendente de farmácia, auxiliar de barman e também tosador de animais. Os interessados devem ir até a rua Monsenhor Soares, número 251 no centro. Piedade tem vagas para tapeceiro, cuidadora de idosos, caseiro e faxineira. O Pate fica na rua Tenente Procópio Tenório, número 26 no centro. Em São Roque, as vagas são para eletricista, assistente de compras, garçom e padeiro. Os interessados devem ir até a rua Rui Barbosa, número 693. No posto de atendimento ao trabalhador de salto, as vagas disponíveis são para carpinteiro, instalador de antenas de televisão, armador de ferros e auxiliar de linha de produção. O Pate fica na rua José Rével, 270 no centro. E há oportunidade também para menor aprendiz. Em Tietê, o Balcão de Emprego oferece vagas. Para cadastrar o currículo, é só ir até o Balcão, que fica na Secretaria de Meio Ambiente, na Rua do Comércio, número 954, no centro. O horário de funcionamento é da 1 às 5 horas da tarde. O telefone para mais informações é o 15-3282-8706. Olha, agora a gente faz um alerta aos pais e professores sobre um problema muito comum. Crianças desatentas, agitadas e com dificuldades de aprendizagem podem estar, na verdade, com algum problema na visão. Não adianta forçar a vista. Quando o problema começa a aparecer, tudo fica embaçado. Aí pode vir a dor de cabeça e o olho cada vez mais apertado. Era o que acontecia com o Fernando antes de usar os óculos. Eu não conseguia enxergar de longe. As letras não saíam nítidas. Normalmente, é na escola que as crianças começam a demonstrar os primeiros sinais de problemas de visão. Por isso, os professores devem ficar atentos, já que essa dificuldade para enxergar pode afetar o aprendizado dos estudantes. É nítida a leitura, na letra, no desenvolvimento, sabe? Cai o rendimento do aluno. Uma pesquisa feita pela Academia Americana de Oftalmologia mostrou que cerca de 20% dos alunos em idade escolar têm problemas de vista. Muitos são de origem genética, mas o uso exagerado de aparelhos eletrônicos, como televisão e celulares, pode contribuir para o desenvolvimento desses problemas. O uso excessivo pode levar a quadros de insônia, ansiedade, alguns distúrbios de concentração. Ainda segundo a oftalmologista, os pais não precisam esperar pelas queixas dos filhos. O ideal é que todos passem por consultas com frequência. Nós recomendamos que os exames oftalmológicos sejam realizados ao nascimento, no primeiro ano de vida, aproximadamente aos 3 anos, entre 5 e 7 anos, e posteriormente de acordo com a recomendação do oftalmologista. Pelo menos nesta sala de aula, os alunos vêm cumprindo bem a lição. Agora está muito melhor. Nossa, olhos de águia. Hora de falar do tempo. A quarta-feira deve ser nublada na região mínima de 16 em Sorocaba e a máxima não deve passar dos 23 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Tietê, as temperaturas variam entre 17 e 25 graus, mesmo a máxima prevista para Jumirim. Em Itapetininga, a mínima é de 16 e a máxima de 23. Jundiaí tem mínima de 17 e máxima de 25 graus. Vamos agora aos outros destaques dessa edição. Foi registrada no plantão norte de Sorocaba a ocorrência de um homem que matou a própria avó no Jardim Zulmira, em Sorocaba. Tudo teria acontecido por conta de um desentendimento entre os dois. Segundo a polícia militar, o rapaz falava coisas sem sentido e aparentava estar sob efeito de entorpecentes. Ele morava no Mato Grosso do Sul e há dois meses perdeu a mulher e o emprego e voltou para a casa dos pais, em Sorocaba. Erington Henrique Silveira, de 27 anos, jogou um vaso sanitário sobre Maria Ana da Silva, de 73 anos. Depois do crime, Erington saiu de casa sem roupas e foi agredido por populares com barras de ferro e madeira. A população se revoltou pelo crime, onde já deparamos numa residência um indivíduo todo ensanguentado, saindo da própria casa, onde ele fez o homicídio da senhora. Erington vai responder por homicídio doloso no centro de detenção provisória de Sorocaba. Agora a gente mostra uma bela história. Duas pessoas envolvidas em um caso mostrado aqui pela TV Sorocaba SBT se comoveram com a falta de remédio para uma menina de 12 anos. Você confere então o resultado dessa boa ação na reportagem de Pedro Torres e Eduardo Bartels. 22 prateleiras repletas de medicamentos. Não, não se trata de uma farmácia comum. Dona Undina possui dentro de casa em Sorocaba uma farmácia comunitária, que recebe doações de médicos e cidadãos do bem. Com isso, ela pode ajudar mais de 400 doentes que retiram remédios de graça. Eu falo que aqui a pessoa pede para Deus e Deus encaminha aqui. Local perfeito para resolver o problema de Hillary, mostrado pela reportagem da TV Sorocaba SBT no mês passado. Sem recursos, a família da garota de 12 anos que sofre de epilepsia não tem como comprar o remédio que evita as crises da doença. O medicamento estava em falta na policlínica da cidade. Parece que tudo vem na hora certinha. Aquele remédio, eu vou contar para você, chegou um menino, um mocinho de uns 12, 13 anos com uma bicicleta e me entregou a sacola com sete vidros do remédio que a menina precisava. Só os sete vidros e nada mais. Bastou o Dona Undina assistir ao Noticidade para a doação à família de Hillary acontecer. Uma ajuda que caiu do céu. A gente tem bastante anjo, sim, tem. E a senhora é um deles? Não, não me considero, não. Lineu é mais um deles. Proprietário de um bar em Sorocaba, dedicou o dinheiro do caixa de um dia bem sucedido a doações para quem necessita. Como sabia da dificuldade financeira da família de Hillary antes da reportagem ser exibida, para ajudá-la foi pessoalmente à casa da garota. No momento que a gente estava presente lá, começou a passar matéria no Noticidade, onde dizia que a família necessitava de um remédio, tudo. E foi uma coisa assim, foi uma coincidência muito legal, que me fez ficar mais satisfeito ainda em estar fazendo aquele ato. Mas a boa ação teve um incentivo acidental. No dia anterior, ao fechar o bar e voltar para casa, Lineu capotou com o carro. Eu cochilei mesmo o volante, em fato de muito cansaço, e acabei batendo o carro numa guia, uma árvore alavancou, ele capotou. E assim, foi uma coisa muito forte. Minha vida passou adiante dos meus olhos em meio segundo. E o que a gente enxergou era que saiu do carro, intactos os três, sem nenhum arranhão, que não era à toa. Aquilo era um renascer, alguma coisa para a gente continuar tocando a bola para frente e fazer, continuar dando o melhor da gente. Com o armário cheio de remédio, o sorriso voltou ao rosto de Hillary e confortou o coração de uma mãe. Ela estava com o remédio contado, antes da reportagem, e agora não. Agora ela está bem de remédio, vai dar para, acho que creio eu, para uns dois meses, três meses o remédio. E se essa felicidade depende de estoque cheio, ela não acabará nunca. O que eu precisar é para mim entrar em contato, que eles vão me ajudar com o remédio dela. Se não fosse pela reportagem, eu não sei o que seria da Hillary, ela seria, estaria sem o remédio e poderia ter passado noite no hospital. Aos dois anjos que escolheram fazer o bem ao próximo e principalmente a sua família, elas têm um recado. Obrigada pelo remédio. Agradeço a vocês, que Deus multiplique para vocês e sempre vocês tenham esse bom coração. Que Deus ilumine a vida de todos. Belos exemplos. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, você confere às 15h para uma no Manchetes, Noticidade com o Fernando Matos. Uma ótima quarta para você e a gente se vê amanhã. Tchau.